ORAH, com Ailton Medeiros. O ORAH está com o secretário da Fazenda, Levi Gomes, para tirar dúvidas em relação à própria situação econômico-financeira do município. Agora, esse programa que foi lançado, Marília em Dia, que é uma espécie de um refis para o pessoal poder acertar as contas devidas com o município, tarifa de ônibus, remédio para a saúde e por aí vai. Levi, afinal de contas, primeiro quadrimestre, a Prefeitura arrecadou mais, arrecadou menos do que no mesmo período do ano passado. Como é que estão as contas nesse primeiro quadrimestre? Realmente, nós tivemos uma queda de arrecadação. Quando você pega nominalmente alguns valores a mais, mas se você for corrigir aquilo que foi recebido no primeiro quadrimestre de 2016, nós temos uma defasagem em torno de 3,5% a 3,7%, menos nesse período de 2017. E a despesa nesse período comparada com o mesmo período do ano passado? Nós tivemos uma redução de quase 9,8%. Nós reduzimos as despesas em função de todas as medidas que nós tomamos. Então, foi uma redução da despesa em torno de 9,8%. O senhor diria que hoje a situação da Prefeitura, economicamente falando, qual é? É uma situação muito difícil ainda, porque é muitas dívidas, muitos compromissos assumidos, e ainda é difícil. E também com essa expectativa que nós estamos de que não vai resolver tão rápido, não teremos uma melhora tão rápida de arrecadação, ainda é muito preocupante a situação da Prefeitura. Muita gente divulgou muita coisa, que na verdade pode não corresponder exatamente àquilo que está acontecendo. Vai faltar remédio nos postos de saúde? Vai cortar verba da saúde? Vai cortar verba da educação? O que é que vem por aí? As obras que estão em andamento vão ser terminadas. Nós temos alguns recursos de convênio, então teremos novas obras. O que eu disse é o seguinte, a Prefeitura não tem recursos próprios para dar andamento em novas obras. Só isso. Agora, as prioridades, educação, saúde, salário dos funcionários, cidade limpa, isso nós vamos manter. Isso não tem como não manter. Remédio não vai faltar, pelo contrário. Nós estamos hoje já com 99% das licitações prontas e estamos também com o nosso abastecimento de remédio em torno de quase 99%. Então isso não vai acontecer, a falta de remédio não vai. E também não é que nós paramos as obras, nada disso. As obras que estão em andamento serão realizadas, serão terminadas. E outras virão, mas não com recursos próprios. A que vem de convênios, que são recursos vinculados. Esses terão obras nesse sentido. Agora, recursos próprios nós não temos, nós não vamos fazer loucura. Bom, quem conhece o Poder Público sabe que o segundo semestre é sempre de penúria. Época de vacas magras, de caixa muito baixo. A gente vai enfrentar essa situação neste ano? Vai, vai enfrentar. E nós estamos nos preparando para isso. Justamente por isso, nós não queremos contratar obras, comprometer recursos, tirar de alguma atividade essencial, como essa que você havia frisado agora há pouco. Saúde, educação, transporte, limpeza da cidade. Então, é isso que nós estamos tendo. Essa responsabilidade de não ficar contratando obras, soltando rojão, fazendo politicagem. Isso nós não vamos fazer. Mas estamos buscando soluções, como nós temos uma alteração no Código Tributário do município, onde é uma lei permanente, onde as pessoas podem regularizar a sua situação e o município também tem a sua arrecadação. Agora, qual é o benefício para regularizar a situação o sujeito que está devedor com o município? Se ele fizer o pagamento, ele tem 40% de desconto na multa e 25% nos juros. Existe a possibilidade de fazer o parcelamento em até 48 meses e também o valor da entrada, que era de 30%, passou a ser 10%. E também existe a possibilidade de ele escolher a data do primeiro pagamento, fazer adequação dentro daquilo que ele recebe, qual a melhor data para ele. Nós temos contabilizado 48 mil devedores. E também tem contabilizado 250 milhões. Que, na realidade, nós estamos depurando e fazendo a levantamento desses valores. Aquilo que é factível, aquilo que realmente é possível de receber, gira em torno de 70 milhões. A nossa expectativa, que nós talvez recebamos alguma coisa em torno de 10% até o final do ano, já estaremos satisfeitos. Acho que já atinge o primeiro objetivo. 7 milhões. 7 milhões. Bom, agora eu vou colocar a cara no vídeo novamente e dizer o seguinte. Situação de penúria, de dificuldade, segundo semestre, sempre muito difícil no poder público, porque acaba a arrecadação, IPTU, IPVA, etc. E aí vão dizer assim, mas a atual administração vive sempre dizendo que está pagando conta ainda, deixada pelo prefeito anterior. Que história é essa e por que tem que pagar essas contas? É verdade. Inclusive, a gente ouve muito, ah, está pagando fora de ordem cronológica, alguma coisa. É verdade, a gente tem que pagar. Por quê? É lei. Eu tenho um contrato com você, eu tenho uma ata com você, você tem uma licitação, eu não posso, pura e simplesmente, não te pagar e buscar outro fornecedor. Eu tenho que negociar com você, eu tenho que pagar você, para você continuar fornecendo para o município. E é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos honrando as atas, honrando as licitações. E, óbvio, nós temos que fazer alguns pagamentos fora da ordem cronológica. Em outras palavras, o prefeito é outro, mas a prefeitura é a mesma, né? A prefeitura é a mesma. Por exemplo, nós não atingimos a obrigatoriedade dos 25% da educação. Por quê? Porque 13 milhões que nós pagamos nesse exercício foi do exercício anterior. Dívida deixada do governo passado. Dívida deixada do governo passado. Se eu tivesse esses 13 milhões contabilizados dentro do meu exercício, eu estaria com 28,4. Então, eu estaria com 3% acima daquilo que era obrigatório. Na verdade, eu fiquei com 19,81. Em razão dessa responsabilidade, dessa obrigação que nós cumprimos. Para encerrar, Levi, ônibus, eles estão pedindo aí 3,25 de tarifa, 3,15. Vai ter aumento de tarifa ou não? Não, não vai ter. Nesse primeiro momento, não. É óbvio que é uma empresa e toda empresa trabalha com lucro e tudo mais. Então, também há 18 meses, sem ter nenhum tipo de reajuste, mas não vai ser feito nesse momento. Antes de que se fale em reajuste, nós temos que fazer primeiras adequações. rever as linhas, rever as questões da integração, ver toda a questão de mobilidade da cidade, para que depois vamos sentar e discutir. Antes de resolver todos esses problemas, acertar o que é de conforto para a população, melhorar as linhas, ampliar as linhas, aumentar o número de ônibus, que eles falam que os ônibus circulam com a taxa de ocupação de 30%, 40%. É, mas tem ônibus superlotados, a população parecendo sardinha e lata, não é? É, é o que nós temos visto. Então, tudo isso tem que ser equacionado para depois a gente sentar e conversar sobre reajuste. Nesse momento não vai ter reajuste nenhum, não. Hora H, para quem exige a verdade dos fatos.